Bem, a nossa live tem como tempo das 17h03 até as 18h, nós vamos inicialmente fazer uma apresentação de todos os componentes debatedores da nossa live e depois, posteriormente, nós daremos um tempo para cada um se expor, um tempo de cinco minutos para cada um se expor e aí, na segunda parte, nós faremos, então, abertas perguntas que foram enviadas já e as que estão sendo enviadas pelo nosso site. Bem, eu gostaria, então, de inicialmente agradecer a todos os participantes aqui, é um prazer ter todos vocês. Os nomes que estão aqui são nomes extremamente reconhecidos, não só no nosso estado, mas no nosso país, pelo seu papel dentro da área farmacêutica. E eu gostaria de iniciar agradecendo ao Luiz Fernando Barcelos, que é farmacêutico bioquímico, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presidente da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e coordenadora de Juntos do Sistema Nacional de Acreditação, entre diversas outras titulações, são as principais que nós gostaríamos de relatar. Eu agradeço também a Alexandre Nabaz Ferreira, farmacêutico bioquímico da Universidade Federal de Santa Maria, diretor técnico do Laboratório Sareta de Caçapava do Sul, diretor de negócios do LAS Laboratórios Associados e membro do grupo de trabalho sobre Covid no Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Agradeço a Fernanda Ribariz, farmacêutica analista clínica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua no Laboratório de Diagnóstico Molecular de Sars-Covid-2, no Laboratório Covid do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Agradeço ao Roberto Canquerini, formado em farmácia pela UBRA, possui mestrado e atualmente atua como coordenador de serviços farmacêuticos na rede de farmácia São João. Atua também no Clube da Seretonina, em escolas de empreendedorismo para profissionais de saúde, ex-presidente do Conselho Regional de Farmácia. Agradeço ao Francisco Edson Pacife Guimarães, farmacêutico bioquímico, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, subintendente do Programa Nacional de Controle de Qualidade, PNCQ. Bem, e dessa forma, eu inicio o nosso debate, passando a palavra ao doutor Luiz Fernando Barcelos, para que... não sei, acho que ele caiu. Acho que ele caiu. Então, eu passo a palavra ao Alexandre, né, para que possa... Eu dormi um. Ah, tá aqui? Tá, então tá. Marcelos, passo a palavra a ti. Gostaria que cada um de vocês pudesse expor a sua posição em relação à nossa temática com a expertise de cada um de vocês. Muito obrigado. Cinco minutos para cada um. Bom, uma boa tarde a todos. Nossos agradecimentos pelo convite, através do Marcelo, o convite do Conselho Regional de Farmácia. É uma honra participar dessa live, de participar com um grupo de colegas, assim, da qualidade com que estão aqui presentes. e dizer que a Svac, como é uma sociedade científica, ela tem como objetivo a qualificação científica das pessoas e dos laboratórios, que, enfim, é o ambiente de trabalho do nosso profissional. E de maneira que, logo no início, quando esta pandemia começou a aparecer, a gente tinha notícia lá em março, né, em fevereiro, março, de uma epidemia que estava acontecendo lá na China e parecia uma coisa tão distante, e ela realmente era distante. Mas, infelizmente, para essas doenças infecciosas, e as doenças principalmente virais, a distância não existe, né? Porque ela se propaga com muita facilidade. E esse novo coronavírus demonstrou que, ele, embora não tenha uma mortalidade tão alta, ele tem uma morbidade impressionante, de maneira que, rapidamente, houve um crescimento grande disso tudo. E, como tudo que é novo, apresentou uma série de dilemas, né? Ninguém conhecia direito como é que essa infecção se comportava, e também começou a se observar rapidamente uma certa dificuldade de entender o comportamento do vírus e a resposta imunológica desse vírus, que, aparentemente, não se comporta da mesma maneira com o que se comportam nas outras doenças infecciosas. Então, todo mundo tentou interpretar essa doença viral da mesma forma como interpretava as demais infecciosas, e está tendo muita dificuldade, porque há um comportamento, não sei se errático, mas, pelo menos, é um comportamento diferente daquele que nós estamos habituados a observar em outras situações. A SBAC, então, rapidamente, tomou duas providências. Uma delas foi criar uma aba no seu site, chamada ABA COVID-19, cujo objetivo foi começar em colocar um local onde a gente pudesse concentrar todas as informações que a gente obteve de qualquer forma, contribuições, etc., para que as pessoas pudessem ter um local onde pudesse olhar e se atualizar com essas coisas todas. Fizemos também muitos vídeos. A gente hoje tem muitos grupos de laboratórios participantes de grupos de WhatsApp. E os grupos de WhatsApp são o local onde as pessoas colocam as suas lamúrias, as suas preocupações, e a gente acompanha muito esses WhatsApps, porque ali é uma grande fonte de dúvidas que a gente possa tentar buscar e tentar tirar essa dúvida. e, inclusive, encaminhar a nossa forma de tentar enfrentar esses problemas. E uma das dúvidas que a gente observou rapidamente é a dificuldade que estava havendo, principalmente com relação à pesquisa anticórdia. Com certeza, a IgM se comporta bem diferente daquilo que se imaginava. Tem alguns mais dramáticos que até dizem que a IgM mais está atrapalhando do que ajudando. Que é melhor até não olhar para a IgM, se preocupar só com a pesquisa do antígeno e depois com a pesquisa da IgG. Nós fizemos alguns vídeos tentando esclarecer isso tudo e também verificamos algo interessante de que os laboratórios, e isso a gente viu tudo pelos WhatsApps, eles estavam extremamente preocupados com o comportamento diferente que os kits estavam apresentando. Os laboratórios estavam comprando kits de duas ou três marcas diferentes e eles estavam cruzando esses kits, os kits não estavam batendo bem os resultados. A gente sabe que, inclusive, isso é uma coisa que pode acontecer, principalmente nesse primeiro momento, onde tudo é muito novo e esses kits foram todos feitos de uma forma meio rápida e eles buscaram, inclusive, epítopos, ou seja, partes lá do vírus, diferentes. Então, pode haver o comportamento de um kit um pouco diferente do outro e nem por isso eles estão errados. Eles apenas são diferentes e, com o passar de horas ou até de alguns dias, eles podem, inclusive, concordar nos seus resultados. Isso criou, assim, uma angústia muito grande nos laboratórios porque ficaram na dúvida se estavam utilizando reagentes realmente de boa qualidade. Uma outra coisa também eu não quero me alongar demais porque eu não quero tirar o tempo dos demais que, com certeza, tem muitas coisas boas para serem ditas. Também nós participamos a SBAC junto com a SPPC, junto com a Abramed, junto com a CPDL, nós criamos uma força-tarefa de avaliação desses kits. Qual é a ideia da força-tarefa? A força-tarefa não era uma validação do kit. A força-tarefa era tentar avaliar o kit no mundo real da doença para verificar se esse comportamento que a gente esperava da doença, como é que ela realmente estava acontecendo na prática do paciente COVID. E abrimos uma aba chamada a força-tarefa do coronavírus que tem um aplicativo onde os laboratórios têm acesso e lá podem ver o desempenho que todos os kits estão tendo em relação ao mundo real, ou seja, o que está acontecendo no cenário da doença aqui no Brasil. óbvio que isso aí é voluntário, é um fabricante que quiser participou, quem não quiser participa, não tem nenhum problema porque nós não estamos fazendo nada especial. E para cumprir, para encerrar, eu queria mesmo colocar que nós da ESPAC em função de que esse ano foi um ano completamente atípico, um ano onde o ponto mais alto de toda a sociedade científica que são os congressos, praticamente nenhuma sociedade científica brasileira de qualquer área conseguiu realizar congressos. Isso é uma quebra enorme por uma sociedade científica, mas nós estamos criando agora no segundo semestre todos aqui que estão convidados, a partir da semana que vem vai começar a estar na rua isso aí, nós criamos o chamado ESBAC ou seja, vai ser um evento que vai ser no mês de agosto, setembro, outubro, novembro e é onde é óbvio que a gente vai focar fundamentalmente convido a 19, que é o momento, mas é uma ferramenta que nós bolamos com muito cuidado onde ela vai ser gratuita para o sócio e ela também pode ser acessada por quem não é sócio mesmo que tenha o convite do patrocinador e nós teremos dos patrocinadores que vão bancar o custo disso aí de maneira que o assistente não vai ter nenhum tipo de despesa que isso aí. Então eu deveria com isso encerrar a minha participação e dizer que estou aqui à disposição para eventualmente uma pergunta em que eu tenha condições de responder. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, doutor Barcelos. Passo a palavra então ao Alexandre para que possa fazer o seu debate e suas colocações. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço o convite e como o doutor Barcelos falou ali vamos falar então um pouco dos testes da prática dos farmacêuticos já desde o início em março e abril nós não tínhamos acesso a nenhum exame para se fazer os laboratórios nem as farmácias. Esses testes começaram a chegar no Brasil assim ficar disponível depois que a empresa liberou eles a partir do final de março início de abril e claro os primeiros testes que vieram para nós eu não sei se foram os testes que a Espanha devolveu para a China onde vieram parar no Brasil eu sei que muitos distribuidores venderam testes rápidos e não entregaram foi uma confusão muito grande e como nós temos um grupo organizado nós conseguimos fazer uma boa negociação e tentamos escolher uma marca que já era de conhecimento de todos que tivesse o agrado dos laboratórios e começamos a testar e realmente não tinha-se muito parâmetro para começar em laboratório é muito difícil trabalhar sem ter um teste positivo então não tinha controles ainda comerciais disponível e nós tivemos que abraçar isso aí e fazer vamos fazer nas nossas cidades os testes que temos disponíveis também ficou difícil porque o único teste que tinha para se basear era o PCR o RP-PCR que nós começamos a pegar soros emprestados de laboratórios que faziam o PCR para testar os testes rápidos e muitos testes funcionaram perfeitamente mas a gente sabia que aquele teste tinha uma carga muito boa sorológica de pacientes que foram baixados em hospitais já tinham 10 dias 20 dias em acompanhamento então eles tinham como é que pode dizer assim os testes sorológicos davam bem positivo mas a gente começou a ver também que paralelo a isso começou a entrar os testes do governo na nossa cidade feitos pelas prefeituras e na mão dos técnicos da enfermagem das pessoas nutricionistas psicólogos fazendo esses testes e na minha cidade particularmente nada dava positivo nos testes deles nada era tudo zerado aí eu comecei a testar também para a prefeitura esses testes rápidos e a gente viu que os testes que eu estava usando pegavam os positivos e o da prefeitura não daí ficou sem os testes da prefeitura até por um bom tempo mas isso aí serviu como experiência o que nós tínhamos que fazer bom, não tinha controle tivemos que buscar soros para fazer um teste a gente tinha que abrir o kit e saber se aquele lote estava funcionando em muitos casos se faz o kit como o doutor Marcelo falou se usava muito o whatsapp um grupo grande enquanto que eu estava testando 10, 20 pacientes em Porto Alegre eu estava testando quase beirando a 500 então as histórias e os casos que foram aparecidos a gente foi vendo que essa tecnologia ela pegava os testes mas tinha um limitador e o limitador era o tempo era o tempo que a pessoa teve se teve ou não teve sintoma ou se ela teve contato com uma pessoa contaminada então é muito difícil para nós farmacêuticos que tudo explicar para um paciente que vem e paga um exame o exame diz ali pesquisa de covid exame sorológico para covid teste para covid e nós estamos entregando um resultado para eles que a gente não sabe se é positivo ou se é negativo se era positivo o teste ainda mais quando dava IgM positivo a gente não sabia dizer se aquele IgM era ou não era do covid então foi um problema muito sério no início mas foi uma uma sensação que eu tive assim que para todos os farmacêuticos nós tivemos que estudar muito para todos os farmacêuticos nós tivemos que fazer muitos ensaios nós tivemos que fazer muitas provas e trabalhar confiando nos nossos conhecimentos quando ele falou essa doença modificou muito todas as características de IgG e IgM modificou muito a gente não tem condições de dizer até hoje se esse IgM tem a ver com covid se esse IgM funciona ou não por que não pode aparecer junto com o IgG então nas séries de perguntas a gente não tem mas a gente foi trabalhar e dentro disso aí a gente está agora já um pouquinho mais capacitado para falar com os colegas que estão assistindo esse vídeo o que se pode dizer o teste rápido é bom ou não é bom os resultados obtidos por ele são confirmatórios dá para dizer que a pessoa teve o covid então vamos lá a princípio todos os testes até então dá para se dizer que são confiáveis dependendo de como eles são usados o teste rápido ele falha muito pelo prazo que a pessoa foi fazer que período da doença se ela foi infectada ou não e também outras particularidades que são as doenças que pode até interferir nesses testes a principal coisa que tem que ter segurança de quem vai fazer esse teste e quem vai interpretar ele a gente tem muita dificuldade até de conversar com os próprios médicos sobre esses resultados que eles ainda tem na cabeça no gênero com uma toxoplasmose numa rubela do sarampo então assim quando eles veem um resultado de gênero mesmo que a gente diga para eles que é fraco que a gente tem que repetir para ter certeza eles já se apavoram já tem que isolar esse paciente porque tem risco de infecção o que que a gente viu assim e até eu li a respeito disso aí em vários artigos é que IGN tem que ficar com o pé atrás se não aparecer IGG junto IGN na grande maioria e eu vou dizer assim pelo volume de testes que nós já estamos conhecendo entre cada dez testes um IGN daqueles ali dá para dizer que tem a ver com o Covid a maioria são falsos IGN que estão atrapalhando então quando isso acontece em um laboratório que o bioquímico tem que explicar para o paciente o resultado que ele tem que fazer daqui a uma semana daqui a dez dias repetir esse exame eu acho que fica muito fácil porque a gente já está acostumado a lidar com isso aí mas quando se passa fazendo uma farmácia com um farmacêutico talvez não muito habituado ao problema do Covid não habituado a testes rápidos isso deve ser difícil porque a pessoa pagou o teste na farmácia e quer um resultado deve ser muito difícil na cabeça das pessoas tantos farmacêuticos não estão acostumados a lidar com tantos problemas com tantas dúvidas que estão ocorrendo trabalhar com o teste rápido mas dentro do possível eu digo sim esses testes rápidos eles vão servir muito para agora que nós já estamos com quase quatro meses de doença circulando aqui no país vão servir muito para a gente fazer os testes populacionais investigações imunológicas saber se a população como que rodou esse vírus durante esses dias tem muita gente que já teve soroconversão esse que vai ser o ponto a pessoa sair de um isolamento de 15 dias passar no laboratório para fazer um teste e ver se realmente houve uma soroconversão o que não dá para garantir é se esses IgG que estão aparecendo ou se exigem que ainda ficam residentes ainda aparecendo se realmente tem a ver com o Covid ou se esses IgG que seria o que a gente mais espera quando dá um resultado positivo se esses IgG são mesmo protetores se vão dar imunidade para os pacientes bem Alexandre muito obrigado pelas tuas colocações eu passo a palavra a doutora Fernanda colega Fernanda de Paris boa tarde a todos obrigada pelo convite então eu venho com uma fala um pouquinho diferente né a minha ideia é contar então a experiência do hospital de clínicas com o teste molecular tá então como o Marcelo disse eu sou formada em farmácia eu sou bioquímica trabalho lá no hospital de clínicas e estou atualmente trabalhando nesse laboratório que é dedicado ao diagnóstico molecular do SARS-CoV-2 né então lá a gente trabalha só com a detecção do genoma viral né pela técnica de RT-PCR nas amostras clínicas né então a gente vai fazer uma amplificação de duas sequências virais né duas sequências dois pedacinhos do genoma viral né pra tentar dizer se ali a gente tem uma presença do vírus ou não então esse teste ele é um teste um pouco diferente dos falados até agora ele é um teste que é considerado referência pra diagnosticar então a fase aguda da doença né então a gente tá vendo diretamente o genoma do vírus a presença desse vírus nessas amostras clínicas então por que que a gente vai querer diagnosticar a fase aguda da doença porque é justamente na fase aguda que o indivíduo é infectante né então é nesse momento é nesse indivíduo que é positivo pro RT-PCR é que a gente vai realmente indicar isolamento né e a gente vai saber que aquele é um indivíduo doente né naquele momento ele está doente no hospital de clínicas nós optamos por trabalhar com um protocolo do CDC né o protocolo RT-PCR então esse protocolo que é de amplificação do genoma viral descrito pelo CDC então o centro de prevenção de doenças americano tá então trabalhamos com o protocolo do CDC americano né essa foi uma publicação que o CDC lá de Atlanta fez bem fazendo e revisando desde o de fevereiro né onde ele indicou então sequências para amplificação de dois pedaços né dois dois fragmentos do genoma viral então esse esse protocolo do CDC na verdade ele trabalha com três duas reações de PCR são duas reações para o genoma viral e uma reação por uma sequência do genoma humano né então nós temos dois alvos virais dois alvos de amplificação que são alvos virais e um alvo de amplificação que é parte do genoma humano esse alvo humano ele serve como um controle interno da qualidade da nossa amostra da qualidade da quantidade da nossa amostra tá então é bem interessante esse protocolo e a presença desse alvo que ajuda com ser o controle da nossa amostra e aqui esse teste ele é bem interessante que a gente contui que ele é diferente dos demais testes porque como ele vem de uma publicação de um centro internacional de referência ele na verdade é o que a gente chama um laboratório de teste em housing né então ele não é um kit comercial ele não é disponibilizado junto a uma bula onde já tem toda a padronização do teste de como usar quanto usar de cada reagente né não é fornecido os reagentes juntos os reagentes são comprados de maneira independente de fornecedores independentes então ele é um teste que ele depende de uma validação né uma padronização de cada laboratório né então nós também fizemos essa padronização o próprio CDC tem uma padronização indicada no seu protocolo para reagentes americanos né nós como tivemos acesso a reagentes ligeiramente diferentes dos indicados no protocolo nós fizemos as nossas validações né então fizemos a especificidade analítica sensibilidade analítica né o nosso limite de detecção do teste também em comparação com outros protocolos de RT-PCR que esse não é o único protocolo existente né então nós temos diversos protocolos para seguir né optamos por esse do CDC então inicialmente as nossas amostras as amostras dos pacientes só da hospital de ricas eram testadas ali no nosso laboratório e também no laboratório do estado né do LACEM nós tivemos então uma comparação de protocolos os nossos o LACEM usa sequências diferentes para fazer a sua PCR né sequências virais diferentes então inicialmente nós fizemos essa padronização tivemos uma comparação de resultados e fomos validados pelo LACEM como um laboratório de referência né então os pacientes do hospital de clínicas são testados no hospital de clínicas então o hospital de clínicas testa pacientes do clínicas e testa também funcionários do clínicas esses são os dois principais públicos né que nós no laboratório do COVID do LACEM atendemos a amostra que nós usamos a amostra clínica é a amostra respiratória então bem diferente dos testes sorológicos né nós usamos a amostra coletada principalmente a amostra a amostra pecanizada é a coletada por suave é um suave combinado de oro nasofaringe né isso é preferencialmente indicado pra coleta né principalmente pra paciente ambulatorial pra funcionário eventualmente pra paciente incubado nós temos que trabalhar com os aspirados né mas em geral são as amostras respiratórias especialmente o suave né preferencialmente o suave que é o indicado pra nossa coleta eu comentei com vocês então que a política de testagem do hospital é testar os funcionários né que tenham sintomas né e também alguns pacientes a política vem sendo ampliada nesses tempos todos vem se moldando mas sempre baseada no teste molecular esse é um teste que ele é relativamente longo a sua realização né a gente leva em torno de seis horas pra realizar todas as etapas do teste não é realizado em uma etapa única né mas a gente tem conseguido um bom desempenho e a gente tem gerado os nossos resultados em torno de 24 horas né a gente tem um tempo de liberação bem bem bom né bem ágil pro hospital só pra terminar minha fala que o Marcelo aqui tá no ponto ano que eu já tô passando do meu tempo a gente já realizou de março até agora mais de seis mil testes né e a gente vem observando mesmo nesses testes todos um aumento bem considerável da nossa positividade então lá por março e abril os pacientes testados em torno de sete por cento deles somente eram positivos e agora em julho a gente já tem em torno de quarenta por cento dos nossos pacientes testados positivos então só pra mostrar um pouquinho da dinâmica e do suador que tá dando isso lá pro pessoal do laboratório né então e depois eu fico à disposição pra gente explanar um pouquinho mais isso tudo Fernanda muito obrigado pelas suas colocações colocações que nos deixam preocupados ainda mais passo a palavra então e agradeço passo a palavra ao Roberto Cancherini e agradeço a sua participação obrigado Marcelo pelo convite e a diretoria do Conselho Jornal de Farmácia primeiro que é uma honra estar aqui com esse grupo de peso colegas que eu tive a honra também de contar com a ajuda deles na minha gestão no CRL eu pontei alguns pontos pra tentar trazer um pouco da experiência que a gente tá tendo aqui na rede São João e eu acho que é um contraponto interessante quando a gente fala de testes rápidos se eu tiver algum ponto que vocês acharem que seja não seja o correto a gente a gente tem toda a humildade do mundo pra melhorar e aperfeiçoar o conhecimento mas a gente tem notado na nossa eu coordeno primeiro eu coordeno uma estratégia de testagem do público externo da rede que procura para a rede São João para fazer o teste rápido por imunocromatografia e coordeno também sou um dos coordenadores do nosso comitê interno que cuida da vida dos 12 mil colaboradores então a gente tem testagem também interna especialmente do CD onde faz a distribuição para todas as 715 filiais da rede hoje hoje nós atuamos com em torno de 140 salas de serviços que possuem autorização da vigilância para ofertar os testes rápidos nas filiais uma coisa que eu tenho nós temos um comitê que nos assessora e esse comitê tem médicos infectologistas tem colegas de laboratório nós temos um laboratório de apoio aqui na cidade de Passo Fundo que é o laboratório Vidal Pacheco que tem nos dado um grande apoio na nossa estratégia interna de testagem uma coisa que a gente sempre fala e é um desafio coordenar uma rede de farmacêuticos a gente sempre explica para o cliente que é um teste de triagem acho que isso tem que estar muito claro na relação com o cliente esse teste ele não tem fim de diagnóstico e ele tem um período ideal para ser feito a gente sempre explica para as pessoas que são testes diferentes para estágios diferentes da infecção nós temos preferencialmente a gente encaminha sempre para um laboratório para um hospital para o teste PCR nos primeiros dez dias do contato com enfim da exposição ao vírus não necessariamente dez dias de sintomas porque nós temos observado na prática muita gente mais 50% dos casos pessoas assintomáticas ou com sintomas muito leves dito isso que é um teste de triagem a gente sempre discute a questão do tempo que um PCR consegue detectar o vírus e a gente tem observado na prática que está variando entre três em torno de dez doze dias ainda é possível detectar o vírus por este método o que que dá de maior dificuldade das pessoas entenderem elas passam esse período fazem 15, 20, 30 dias depois do contágio e elas fazem o teste na farmácia para tentar identificar se elas já estão em muitos e tem muitas pessoas não fazendo a sua conversão eu já li vários artigos sobre isso a gente discute isso no nosso grupo as pessoas que testam positivo no PCR acabam não fazendo conversão nem para IgM para fazer aguda e nem para IgG posteriormente isso está sendo um desafio para a gente tentar explicar isso de uma forma que o paciente leigo entenda então a soroconversão está sendo um desafio para nós e imagino que para todo mundo a questão também da soroconversão tardia é um desafio essa última semana tiveram artigos interessantes falando da soroconversão tardia pessoas que demoram 20, 30 até 40 dias para fazer sua conversão a gente tem discutido muito isso de como que é o nosso método interno vou falar da experiência dentro do nosso CD todas as pessoas que a gente testa e testam no teste rápido a gente encaminha para o laboratório para fazer a conta para a prova no teste quantitativo acho que isso é uma estratégia interessante que a gente está usando porque fica claro para nós que o teste rápido por imunocromatografia é um teste que ele é qualitativo ele disse tem ou não anticorpo o quantitativo a gente sabe a fase exata que o paciente está então tem muito o teste da positivo para IgM ou IgG e na contraprova mostra que a pessoa realmente tem um anticorpo para o IgM mas ele já está abaixo de 0,9 então ele já não está mais transmitindo em tese então a gente tem visto muito na prática essa questão de falso positivo falso negativo nós temos tido alguns casos de falso positivo e por tudo que a gente fez de estudos a gente analisa o histórico dos pacientes dentro da anamnese e a gente tem observado alguns casos como pessoas que têm tratamento contra reumatismo estão nesse grupo pacientes que tiveram história de infecção pelo vírus da dengue pacientes que tiveram história de H1N1 no passado e também outras hipóteses é a reação cruzada de alguns medicamentos que o Alexandre comentou inclusive um ponto que o Barcelos comentou antes é bem interessante que são kits diferentes com sensibilidades especificidades diferentes podem dar resultados diferentes então a gente sempre orienta o paciente está com dúvida no resultado vai para o laboratório não vai em outra farmácia fazer um teste com outra marca com outra pessoa o maior desafio mesmo acho que o André comentou é a pessoa que faz o teste ter esse entendimento essa clareza para explicar de uma forma didática para o paciente e deixar ele seguro do que está acontecendo então a gente trabalha com hipóteses o vírus não tem se comportado da mesma maneira em todos os indivíduos isso já é uma questão que está sendo bem discutida nos artigos então nem todo mundo responde da mesma maneira e a pessoa precisa estudar o farmacêutico que está na farmácia ele está distante da prática de análises clínicas nós temos muitos colegas que são bioquímicos que atuaram muitos anos em laboratório que estão nos ajudando dentro de farmácia as velhas dúvidas que surgem para nós é isso é como um resultado a pessoa testou PCR positivo e não soroconverteu para IgG mais adiante 20, 30 dias depois a pessoa testou PCR positivo e não soroconverteu IgM tem muitas pessoas que vão fazer o teste a maioria que procura tem aquela dúvida de ah, eu quero fazer o teste para visitar os meus avós os netos querem visitar os avós então a gente tem que sentar com o paciente e explicar que não é assim um teste não significa um alvará de soltura para sair tirando a máscara e visitando pessoas de risco a questão da da leitura do cassete também acho que a gente tem que deixar claro porque às vezes a linha do reagente é super fraca e a gente tem que entender isso a questão que a gente não está a densidade da cor e sim a presença ou não da reação e enfim nós temos tido um trabalho bacana com vigilantes sanitárias uma questão que vale a pena deixar de final que é a questão dos testes que o SUS está utilizando o Alexandre comentou isso também esse teste que o SUS utiliza da marca ele não coloca em campos diferentes os anticorpos no mesmo campo anticorpos IgM e IgG é reagente ou não reagente então diversos municípios a pessoa testa reagente eles mandam para o isolamento de 14 dias e na verdade esse paciente eles não sabem se ele está em uma fase aguda ou se ele está em uma fase de imunidade ou em uma fase tardia então é um desafio para nós conseguir fazer isso acabou o meu tempo vou ficar aberto para as colocações depois disso obrigado bem Roberto muito obrigado fiquei com a mão várias vezes empresário Francisco muito obrigado é muito bom ter a presença do PNCQ através do teu nome aqui muito obrigado passo a falar para ti obrigado Marcelo obrigado a todos pelo convite pela oportunidade de falar um pouco do PNCQ do nosso trabalho o PNCQ hoje ele tem 5.600 laboratórios que fazem o controle de qualidade aqui no país e na América Latina e na Europa na África então nós estamos espalhados aí pelo mundo todo e agradecer especialmente aos gaúchos hoje nós temos 620 laboratórios que realizam o controle de qualidade com o PNCQ acreditando que seja de mais de 90% dos laboratórios aí da luz perdendo o controle de qualidade com o PNCQ o Covid-19 em toda uma maneira assim avassaladora aqui no país isso deu um choque no nosso sistema de saúde muitos serviços aí que foram paralisados muitos laboratórios e o PNCQ como parceiro dos laboratórios temos que fazer alguma providência então é a providência que nós de imediato tomamos foi não ter reajuste de mensalidade desse ano e também isentado nesse mês de maio nós isentamos os laboratórios de fazer o pagamento postergamos esse pagamento dividimos ele em 12 vezes a partir do mês de setembro então esse mês que deveriam pagar o mês de abril mês de maio ele foi parcelado em 12 vezes a partir de setembro dando esse refresco aí financeiro para os laboratórios que são nossos parceiros nós temos que desenvolver uma amostra controle que seja compatível com todas as metodologias do mercado para poder auxiliar os laboratórios com o seu diagnóstico como que ele sempre faz isso para todas as patologias começamos a comprar vários kits do mercado e começamos a ficar assustados com a divergência desse resultado opa era aí alguma coisa errada aí vamos aprofundar mais isso vamos utilizar metodologias digamos assim mais robustas para a gente poder fazer uma avaliação melhor para poder ofertar aos nossos laboratórios participantes uma amostra controle que seja compatível com todas as metodologias começamos a adquirir teste de ELISA mais de uma marca de ELISA para pesquisar IGA IGN IGG utilizamos quimio-numinescência utilizamos eletroquimio-numinescência utilizamos o FIA a fluorimetria então nós pegamos todas as metodologias disponíveis no mercado para poder fazer uma amostra controle que seja compatível e que seja de uma qualidade que não poderia ter uma opinião contrária então foi isso que nós fizemos desenvolvemos essas amostras controle para poder apertar como o site de proficiência que esse mês está na rua por reportar o resultado até o dia 5 de agosto e também desenvolvemos um controle interno da qualidade para testes imunicomatográficos para eletroquimio-numinescência e quimio-numinescência em ELISA então fizemos essa divisão nesses testes e esse nosso teste de contorno interno ele está registrado na utilização paralelamente utilizamos também estamos fazendo um teste de conformidade dos kits reagentes alguns fabricantes tendo algumas divergências alguns questionamentos estão nos solicitando que nós façamos um teste de conformidade com seus reagentes então nós produzimos lá nós temos disponível um painel com 100 amostras amostras extras que são reativas para IgM reativas para IgG IgM reativas para somente IgG amostras não reativas e amostras heterólogas então nós estamos utilizando esse painel com 100 amostras estamos realizando esse teste de conformidade com vários kits logicamente alguns kits tiveram uma performance muito boa outros não tão boas assim mas os fabricantes isso é importante estão vindo nos procurar para poder solucionar os seus problemas e melhorar cada vez mais essas suas amostras contórias acreditamos que essa é a primeira geração desses kits futuramente virá a segunda terceira quarta geração desses kits com as proteínas mais purificadas com seus epítulos muito bem discriminados muito bem purificados acreditamos que essa patologia esse diagnóstico do COVID-19 irá melhorar muito e o PNCQ sempre acompanhando as metodologias do mercado para poder ofertar amostras com cores e avaliações da qualidade da melhor maneira possível muito obrigado bem doutor Francisco muito obrigado pelas suas colocações e a todos muito obrigado passamos para a segunda parte para as perguntas né eu gostaria de iniciar sem colocar em ordem as perguntas que a gente foi recebendo a primeira pergunta é uma colocação né da colega Lisiane no Zon sobre a manutenção da IGN temos acompanhado um paciente que esteve internado com PCR positivo 43 dias após o uso de sintomas PCR positivo o IGN continua marcando e níveis de GG tem se mantido nossa maior dúvida no laboratório no qual ela trabalha né se esse paciente será que está ainda em transmissão o paciente teve alta e essa é uma dúvida desta colega gostaria que ficasse aberto para qualquer um pudesse colocar não sei se o Francisco que está aí quer iniciar o áudio já coloquei quando eu iniciar assim olha não sei te dizer se essa pessoa ainda está transmitindo ou não nós lá no PNCQ por precaução tivemos alguns funcionários que tiveram a COVID então para esses funcionários que nós estávamos com a IGN presente e nós os afastamos ainda afastamos em 14 dias e depois retornou a gente faz o exame deles e permanecer esse IGN positivo nós afastamos ainda mais uma semana para dar segurança como é uma doença nova nós não temos certeza de nada a verdade é essa então por precaução nós resolvemos afastar esse funcionário por mais uma semana e o retorno dele foi feito no teste novamente a IGN já desapareceu só manteve IGG isso para nós nos deu mais segurança ok colegas quem pode eu tenho a nossa experiência dos funcionários do CD bem semelhante ao do Francisco a gente testa eles por amostragem e também pessoas que retornam de férias ou de atestado as pessoas que testam positivo vão para a contraprova no laboratório ficam a quarentena no retorno a gente testa de novo se a pessoa segue com um IGN reagente anda para mais um tempo e testa a gente só libera o retorno às atividades quando está com um IGN não reagente nós não temos segurança ainda para deixar uma pessoa trabalhando num local onde tem muitas pessoas trabalhando com a segurança que ela não está mais transmitindo eu acho que é o mais adequado fazer isso embora a gente vê aqui na parte prática vários médicos depois de 14 dias dão um atestado dizendo que o paciente pode retornar às atividades independente da testagem novamente outro colega por favor isso está mudando bastante está bem dinâmico eu posso falar eu posso falar em relação mais ao teste molecular em si a gente vê em alguns pacientes a persistência da positividade no teste molecular isso não era o esperado inicialmente a ideia é que o PCR fique positivo em torno de uns 20 dias 15 a 20 dias do contato falando do contato a ideia é que um paciente sintomático quando a inserção é sintomática a gente tem um PCR positivo isso é bem fácil de caracterizar e de entender mas às vezes a gente tem um paciente que vai estando assintomático e o PCR persiste positivo então parece que a gente em alguns pacientes tem essa persistência do PCR e isso vem sendo questionado em vários trabalhos e acho que é importante que a gente entenda que o PCR na verdade ele está pegando o genoma viral mas ele não está pegando a partícula viral íntegra e a partícula viral íntegra é que é infectiva ela que vai infectar outras pessoas então inicialmente por exemplo no hospital de clínicas os funcionários que testam testam PCR o hospital optou por não fazer pelo menos nesse primeiro momento o teste sorológico então só testa o molecular e acompanha pelo molecular então inicialmente o serviço de medicina ocupacional do HCPA liberava somente quando o paciente tinha dois PCR consecutivos negativos hoje a gente está mudando um pouco a gente tem mudado isso é uma mudança muito recente e hoje o guia do médico tem sido muito mais o médico assistente enfim da assistência desse funcionário desse paciente tem sido muito mais a sintomatologia então hoje o paciente o funcionário é afastado depois de um teste positivo né tem que ficar afastado por pelo menos ele cumprir o seu afastamento de 14 dias normalmente do início do sintoma né volta é monitorado às vezes remotamente né nesse período de que está fora volta para uma consulta presencial no 14º dia né se ele está sem sintoma às 72 horas pelo menos ele é liberado para retorno ao trabalho Fernanda obrigado quem mais poderia fazer a sua colocação colegas eu só queria acrescentar e reforçar o que já foi dito que realmente como ficou claro na fala dos que me antecederam no momento que a gente tem tantas dúvidas quanto o comportamento vírus e a resposta imunológica a melhor coisa que tem ia ser cautela que é realmente o que foi relatado ou seja vamos superdimensionar os cuidados porque é a melhor maneira da gente enfrentar aquilo que a gente tem ainda dúvida de como é que se comporta Alexandre conversando em geral com os pacientes a gente teve uma oportunidade de ver um paciente que foi infectado em fevereiro e em abril resolveu fazer o teste conosco imagina fevereiro em abril fez o teste porque começou a olhar a televisão ver todos os sintomas e tudo aí fomos fazer o teste e deu o IgG e IgM positivo IgG bem fraco e IgM positivo são dois meses após a infecção e na casa desse paciente na volta dele eles não contaminaram ninguém então se supõe então que mesmo dando o IgM bem fraquinho imagina quase mais de 40 dias dando o IgM positivo fraquinho esse IgM provavelmente essa pessoa não está infectando e outra coisa que nós fizemos também foi pegar esse soro que nós também se surpreendeu sem passar adiante fazer com outras metodologias e outros laboratórios eu aconselho quem perguntou quem tiver dúvida principalmente de IgM além de fazer repetir uma setor é também passar para um outro laboratório com outra metodologia e ver se acontece isso porque está dando muita principalmente teste rápido estudando fracos IgM eles nunca confirmam depois em quimiminescência então sempre a gente procura mandar fazer um outro ensaio mais específico e a gente vai ver que a maioria grande maioria não se reflete não vai aparecer nas quiminescências esse resultado bem obrigado otimizando algumas perguntas a gente teve bastante perguntas mas otimizando algumas perguntas vamos fazer uma colocação somando alguns colegas como Luiz César Real a colega Cláudia Furchal sobre a questão que bastante escutada lida mas discutindo sobre a pouca confiabilidade em IgM principalmente como reagente isolada do IgG já foi colocado por todos mas gostaria de ver se alguém gostaria de complementar isso olá pode ser acho que foi bem comentado isso aí foi mais desde o início já quando o professor já começou falando ali o professor o professor Marcelo já falou sobre essas possibilidades de IgM acho que a gente podia aproveitar o tempo e falar mais algumas coisas depois que IgM já sabe dar problema sobre a colega Vânia Lange sobre o RT-PCR melhor data de coleta seria quando? no terceiro ao sétimo dia ou outra sugestão? então a gente esses dias a contagem desses dias às vezes é complicada porque muitas vezes as pessoas não sabem quando foi o contato então a gente o PCR tem uma boa performance a partir do quinto dia pós contato só que às vezes as pessoas não sabem quando foi o contato então é difícil contar por ali então o PCR ele tende a ser bom quando a pessoa tem sintoma é mais fácil de contar e de aproximar esse período mas ali ó pelo terceiro quarto quinto dia pós início do sintoma esse é o ideal então a gente vai ter um período de tempo de uns 20 dias pós contato de PCR positivo mas a melhor performance do teste é do quinto dia pós sintoma quarto quinto dia pós início do sintoma mesmo que sintoma leve até ali o décimo quinto dia de sintoma essa melhor performance são as cargas virais mais elevadas é quando a gente consegue detectar sem ter nenhuma dúvida acho que é importante também a gente falar da pergunta anterior da sintomatologia essa mudança de protocolo de liberação ela está descrita no CDC o CDC o americano também está descrevendo isso e essa coisa dos dois PCRs negativos para liberar de uma quarentena ou de um isolamento ela vinha muito daquele início onde tinha não sei se vocês se lembram aquele transatlântico que veio de um cruzeiro foi direto para o CDC de Atlanta lá triar os pacientes então eles estavam liberando os pacientes como não infectantes com dois PCRs negativos consecutivos e essa semana mesmo ou semana passada se não me engano o CDC reviu isso e está fazendo a liberação então por sintomatologia então se acredita que ali após os dez dias de sintoma de convalescência da doença e tal quando o paciente fica 72 horas assintomático ele é considerado não mais infectante isso é bem novo bem duvidoso mas é isso que vem vindo aí bem Fernanda antes de te passar a tua palavra eu tenho uma pergunta que eu acho que cabe ser colocada aqui junto do colega Everton Borges quando qual a interpretação quando temos dois testes de RT-PTR negativos com familiares positivos no mês passado e agora a sonologia em laboratório com IgG IgM e IgG IgM IgG reagentes como interpretar isso? não sei se eu entendi o PCR era negativo? é o PCR era negativo com os PCR negativos é PCR negativos e agora a sonologia reagente virou virou exato só para complementar e engajar nessa aí bom o PCR como amostra respiratória você já deve ter ouvido falar dessa coleta muita gente que pesa coleta reclama da coleta ela não é uma coleta muito agradável eu não fui testada ainda não sei mas vários colegas que foram comentam que é uma coleta difícil então a gente pode ter problema de coleta no PCR e o PCR tem alguns relatos de falsos negativos o que gerariam esses falsos negativos do PCR pensando que esse possa ser um falso negativo esse relato do colega possa ser um falso negativo do PCR por exemplo a gente pode ter uma coleta mal feita no sentido de esfregar pouco a narina de quem coletou ou a gente pode ter nesse caso um problema de período de coleta do PCR eu não sei se na coleta foi no período adequado então todos os testes vão ter essas limitações a gente tem que respeitar o que a gente está querendo testar então esses 20 dias do PCR são extremamente importantes então não adianta eu coletar lá no 30º dia após meu contato quando já acabou eu vou ser negativa mesmo e aí eu já posso ter sim a minha sorologia virando então esses períodos de coleta a gente tem que observar e respeitar bastante para poder confiar nesse resultado do teste pessoal alguém gostaria de complementar essas duas perguntas colocações eu tenho tido experiência aqui também com casos de pessoas que residem no mesmo domicílio o marido e a esposa um testou positivo em PCR e o outro negativo na prática a gente sempre explica para a pessoa que o momento da doença pode ser distinto das duas pessoas então já tive alguns casos que a gente viu por exemplo o marido positivar em torno de 10 dias depois da esposa em PCR então a gente tem explicado isso de uma maneira tentando ser o mais didático possível mas realmente como é uma coisa é uma doença que é um vírus que está se comportando de maneira diferente nos indivíduos as pessoas não têm segurança nas informações não só o paciente de ter a informação mas como a classe médica os bioquímicos parece que a gente está descobrindo juntos que é a impressão que eu tenho e aí se a pessoa não tem uma segurança para explicar isso e não está embasada em dados em artigos é mais difícil de passar essa segurança mais algum colega bem então vamos para outra pergunta pergunta é por vários colegas não vou listar nomes mas é existe diferença para vocês de amostra coletada amostra para análise sorológica do soro e sangue total evidente acho que nem é um é um é uma afirmação no caso eu acho que o público principalmente eu acho que entre os farmacêuticos eu imagino que não tem essa dúvida ou não deveria ter pelo menos mas entre o público é importante saber os pacientes que a gente tem uma amostra de sangue de soro quando a gente separa a gente tem uma amostra pura e a gente consegue ter mais clareza no resultado e mais segurança também para laudar o resultado que é feito em laboratório pelo soro agora a gente explica isso e a gente diferencia isso explica bom o teste de triagem ele é feito no dedo que nem o teste de glicemia então para ter segurança a gente encaminha para um quantitativo o senhor tem dúvida aí vai para o laboratório para fazer o laboratório o análise quantitativo mas na minha opinião é bem clara essa resposta Alexandre eu acho que estava obrigado concordo com o Berini realmente a gente até viu isso na prática tem certos pacientes por exemplo é uma pessoa com de tarde calor ela está com o sangue já um pouco mais denso já vai ter uma corrida diferente até ela mancha o próprio paquizinho aquele mesmo sangue você vai no laboratório você centrifuga no momento que você pega o soro claríssimo se não está centrifuga de novo faz o teste já dá um resultado diferente e se for fazer então um ensaio com lavagens e tudo fica melhor aí e tem o fato ainda de a gente poder diluir a amostra e tudo que no caso com a coleta no dedo simplesmente não faz nada você coloca ali o paquizinho ele tem um filtrozinho para algumas partículas já tem um paquizinho mas até esse filtro já dificulta a passagem da parte mais líquida do sangue pela membrana então tecnicamente se tiver que fazer um teste rápido que seja pelo soro mas a gente vou dizer assim nós entendemos que esses testes rápidos mesmo feitos em grande escala em locais públicos eles tenham significado eles têm uma importância muito grande para a epidemiologia e eles não podem ser assim tão maltratados que nem estou falando por aí sabe eles vão servir muito inclusive para fazer que o Roberto fala seguido aí para fazer as confirmações no laboratório são dali que às vezes muitas vezes as pessoas que estavam caminhando simplesmente pela rua vão aparecer dentro do laboratório para fazer uma confirmação e como os PCR também é a mesma coisa a gente não pode dizer assim que um teste sorológico está errado porque o PCR deu negativo ou a gente dizer que o teste sorológico está errado porque o PCR deu positivo e o sorológico não essas diferenças metodológicas e ter tempo principalmente dificultam a nossa explicação principalmente para a classe médica e dentro dos próprios testes por eletroquimundescência com unescência ELISA existem diferentes alvos também da pesquisa então às vezes querer confirmar assim eu fiz hoje no laboratório X padrão e não fiquei confortável com o resultado peguei e mandei para o outro e o outro confundiu comigo não dá para dizer quem está certo quem está errado nessas funções desde os anos então bom senso uma boa na MDS ter calma pedir para o paciente voltar daqui a 7 8 dias às vezes um teste simples um teste rápido pode ser resolvido pelo próprio teste rápido em uma semana tão fácil de ver algumas particularidades pô deu uma linha muito tênue ali o pessoal volta daqui uma semana volta mais hidratado repete o teste vai dar negativo pode dizer para a pessoa vai embora que isso aqui não foi nada a primeira vez então são várias coisas que a gente tem que ter na cabeça tem que ter percepção quando vai fazer um exame não é só a tecnologia que está ali para nos ajudar tem muito do conhecimento da calma e de tudo que os bioquímicos fazem conversar entre si falar com os outros saber onde é que estão as propostas o que a gente pode fazer nesses casos ter sempre isso em mente bem Barcelos Francisco eu queria só fazer uma reforçar o que foi dito eu não conheço nenhum trabalho científico de peso que tenha feito essa comparação do sangue total com o soro mas há uma lógica muito muito clara isso aí e os relatos de quem trabalha em laboratório tem sido consistentes e realmente o desempenho do teste quando se faz com soro ele é muito melhor do que quando se faz com sangue total em função da em função da densidade diferente afinal de contas a imunocromatografia ela depende de uma migração de um leito seco que tem que que tem que haver e hoje a densidade ela é bastante importante e além disso quem trabalhou muito com imunocromatografia sabe que quando se usa sangue total muitas vezes cria-se um leito cobrado no local da leitura que com certeza apaga facilmente aquelas linhas quando são muito fracas principalmente de higiene então eu não tenho dúvida nenhuma de que a qualidade do teste feito com soro é francamente superior a de feito para o sangue total obrigado Francisco alguma colocação sim eu tenho a colocação sim nós lá no PNCQ desenvolvemos um sangue controle liofilizado para as patologias HCV HBSG HIV o Ministério da Saúde utiliza muito aqueles testes rápidos para ser feito o diagnóstico então nós desenvolvemos um sangue total liofilizado logicamente essas hemácias são protegidas elas suportam uma liofilização depois de hidratado esse material ele não sofre hemóris devido a essa proteção e para se tornar mais similar ao que o teste rápido são realizados nesses postos nesses postos nessas UBS nessas PFS então eles fazem um teste rápido no dedo então nós desenvolvemos essa amostra controle para tornar o mais próximo possível do que ele encontra então esse controle foi desenvolvido para isso e ele tem uma performance muito boa esses testes rápidos podem ser usados tanto para soro como para sanicotal então a performance dele nessa amostra controle o importante é realizar esses testes junto com a amostra controle então o PNCQ desenvolveu essa amostra controle para poder auxiliar os laboratórios com o seu diagnóstico obrigado nós passamos um pouquinho ainda tenho duas perguntas que eu gostaria de vincular uma pergunta vendo eu como também presidente da Sociedade Brasileira de Análise Clínica Regional Sul tenho o prazer de trazer uma pergunta do nosso esbaciano colega Jorge Terrão e eu pedi um olhar de vocês o que justifica a realização de testes sorológicos de forma indiscriminada cada um poderia o Francisco está aparecendo para mim se quiser já iniciar repete por favor de novo a pergunta claro claro desculpa eu fecho aqui o que justifica a realização de testes sorológicos de forma indiscriminada olha eu acho que o pessoal tem que conhecer mesmo o valor positivo positivo negativo uma população então esses testes sorológicos estão dando às vezes até um respaldo nas políticas para ver quão contaminados está a propagação dessa patologia então eu acho que está servindo para isso pode seguir com a estatia da população que está sendo contaminada com o Covid eu acho que com a política pública está sendo utilidade está sendo essa colegas eu concordo também com o Francisco sempre quando a gente fala em pandemia e principalmente epidemia a gente fala em testagem em massa e se a gente pudesse tivesse tecnologia suficiente para mandar a população toda para os testes que são mais seguros a gente conseguiria isolar essas pessoas mais rapidamente e diminuir a transmissibilidade dessa doença agora a gente trazendo uma questão não política mas a gente viu que os países que melhor responderam eles testaram mais as pessoas no Brasil a gente teve essa promessa de testar mais gente mas na prática não ocorreu isso então a gente viu um comando meio perdido no início dos órgãos governamentais no sentido de enfim não agir neste ponto especificamente que é a testagem massa que é o que nos garantiria uma segurança um pouquinho melhor na condução da pandemia no Brasil eu acho o que foi dito eu acho que está absolutamente correto eu acho que houve uma influência política muito grande disso aí porque o que que aconteceu o governo na incapacidade de fazer no início da pandemia de fazer o teste que tinha que fazer em massa que era o PCR ele entendeu que tinha que dar uma resposta para a população e aí fez a importação de kits de anticorpos e meio que vendeu para a sociedade a ideia de que era a mesma coisa não sei se alguém lembra lá no início aquelas reuniões que tinha de fim de tarde no Ministério da Saúde onde eles falavam em testar 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 misturando pesquisa do antígeno com a pesquisa do anticorpo isso criou uma ideia de que testar tanto faz um ou outro quando na verdade tinha que ter uma diferenciata mais clara quer dizer no momento ascendente da curva PCR no momento do platô e descendente do anticorpos então é isso que na verdade que um faz o diagnóstico o outro faz o levantamento e o panorama epidemiológico são duas coisas diferentes então eu acho que a grande confusão foi criada por uma necessidade política de dar resposta para a sociedade de que estava se fazendo alguma coisa muito obrigado pode chamar uma coisa só para deixar a gente louco de inveja na verdade inveja branca como dizem essa semana ainda eu falei com uma amiga que mora no Canadá ela mora na província de Quebec em Montreal ela estava me dizendo que lá o teste ele pode ser feito em qualquer lugar que eles têm postos itinerantes de coleta esses postos são ligados a hospitais ou clínicas fazem as coletas é coletado então um suave de hora e naso farinte de qualquer pessoa que queira sem nenhuma explicação a pessoa chega lá não precisa ser ligada a um médico alguma coisa para ser encaminhada para lá ela chega coleta e ela recebe o resultado em 24 horas se negativo por e-mail ou em 3 dias se positivo por uma ligação telefônica parece que em Montreal tem uma possibilidade de testagem de 15 mil testes dia eu fiquei assim pasma que outro mundo né é outro mundo Alexandre alguma colocação sobre é só para responder isso aí eu acho que até uma necessidade política mas também a necessidade da população a população fica indagando e sabendo como é que o prefeito vai que o governador não está fazendo nada não está fazendo nada então acaba sendo esses testes ainda utilizados para dar uma acalmada o povo não tem acesso os testes estão muito caros no laboratório realmente os testes vieram muito caros mesmo testes de ratos agora que eles estão baixando de beleza o pessoal estava com uma dor de cabeça estava com uma diarreia e tal corria no posto de saúde o posto de saúde não tinha teste para fazer não tinha indicação para PCR ainda porque aqui no estado do Rio Grande do Sul tem todas as regras para fazer essas coletas então ficou isso aí um vácuo então agora sim eles conseguiram receber aprovações agora estão conseguindo comprar por exemplo os primeiros testes sabiam que não tinha baixa sensibilidade agora já tem testes melhores estão conseguindo comprar e estão agora resolvendo um dilema da população que não estão assim desassistidos claro que o ideal seria fazer PCR mas qual é a prefeitura que consegue hoje pagar esses exames em todo o Brasil o ideal seria PCR mas agora com esse tempo que nós já estamos assim de linha no Brasil vai começar a aparecer mais positivo nesses testes rápidos então vai dar uma ajuda mas é claro isso aí é científico não é simplesmente chegar entrar numa casa pode ser feito por amostragem então assim utilizar os profissionais que tem nas cidades estatísticas e tudo para elaborar um plano de coleta que vai realmente servir para as políticas de saúde eu acho que vai ser interessante fazer testagem tudo agora porque agora vão começar a aparecer os casos ou não se está infectado lá como disse o professor lá no início o teste rápido já não é de boa sensibilidade ainda testar uma população que recém o vírus estava circulando eu acho que ia dar grandes falsos falsos não deu muito negativo claro os falsos negativos falsos positivos que apareceram muita gente foi isolada sem necessidade para esses testes e esse risco também porque não se faz pela população faz pelo SUS eles coletam bem um gênio isolamento não tem condição de fazer que a gente faz ah vamos repetir daqui uma semana vamos mandar para outro laboratório fazer uma confirmação não isolamento então prejudicou muitas empresas também por causa disso pessoas deixaram de trabalhar sua mulher deixaram de trabalhar por causa desses testes que estão para te ver faltou critério naquela época agora dá para fazer bem vamos para a última colocação essa colocação são de alguns colegas como Luiz César Real Guinter de Rio Grande doutor Irineu Greenberger e mais dois colegas que não deu para identificar o nome mas eu vou fazer a colocação da seguinte forma outra situação que se discute nesse momento é a baixa qualidade dos serviços prestados em algumas farmácias a reclamação desconfiança por parte dos dos usuários pacientes que são relatadas aos laboratórios diariamente principalmente em relação ao método utilizado associando-se a isso alguns clientes claro desconhecem a RDC envolvida eu gostaria da posição de todos vocês quem está aparecendo na minha tela é o Alexandre acho que já poderia começar por ele que está aí muito obrigado volta a falar nos critérios então por exemplo quando chega um kit no laboratório de análise a gente já está acostumado a gente tenta ver se aquele kit está funcionando não interessa a propaganda não interessa o lote de um lote para o outro varia agora nós temos condições nós temos condições de coletar os soros fazer uma líquida e mandar para outro laboratório receber amostras de outro laboratório para fazer essa confirmação para uma farmácia é difícil então vale muito que nem disse o eu queria ainda ter um bom assessoramento principalmente o assessoramento de um laboratório para poder entregar um serviço vamos dizer assim eu digo que não vai ter qualidade porque a gente não pode apostar em toda a qualidade nos kits teste rápido que são vários e às vezes mesmo uma marca é boa numa semana num outro lote ela já não é então assim como é que tu vai ter perseguição por isso aí só se tu tem um teste que tu faça toda vez que que está abrindo o teste então nós temos Guimarães aí que pode nos falar sobre isso aí a importância da gente abrir um lote fazendo um teste assim pelo menos para saber se o clonin ele testa positivo ele testa positivo fraco que é o maior perigo a gente tem soros de pacientes que tem altas cargas de GG e GM é fácil ver se o teste funciona ou não eu quero saber naqueles que são sutis que são com uma carga muito baixa então isso aí que é interessante agora nas farmácias quando tem uma estrutura boa que se pode fazer treinamento para os farmacêuticos e explicar todas essas nuances ficaria muito melhor seria muito mais respeitoso ao público agora quando você não tem essa característica que é só um negócio comercial ah porque o fulaninho lá o meu comporente está fazendo também que está fazendo na minha farmácia isso é perigoso isso aí que perdeu ainda mais na pandemia uma doença tão séria como essa perdeu o respeito com o cliente e nós devemos até que nem os colegas que estão solicitando esse produto fiscalizar isso aí e denunciar tem que ser correto tem que ser sério para trabalhar o teste rápido ele tem muita tecnologia ele foi feito com muita tecnologia para ser largado na mão de qualquer um para o Brasil tem essa falta de sensibilidade especificidade mas ele é um teste que bem trabalhadinho uma pessoa consciente pode fazer um serviço bom por favor demais colegas eu acho que o que eu tenho notado a gente já está desde abril trabalhando com isso eu entendo que é um tripé a qualidade do teste evidente tem segurança que tem um teste que foi tem apresentado boas respostas o segundo parte do tripé é a pessoa que está por trás do teste fazendo é o conhecimento do farmacêutico é a estrutura que está por trás dele o treinamento e como que ele está abordando o paciente principalmente não empurrar teste para cima de paciente que não está no período certo na fase certa pensar assim nós não estamos aqui para ganhar dinheiro com teste nós estamos com um problema muito maior que é uma pandemia e a vida das pessoas e eu acho que o terceiro parte do tripé é o momento da infecção você saber o momento exato quando que é um teste como o Dr. Barcelos colocou está na curva ascendente vamos andar para o laboratório e fazer PCR entre 3 e 10 15 dias a fase é PCR deixar claro que nem todo mundo tem a resposta imunológica que vai colocar anticorpos circulantes no sangue então para nem todo mundo é indicado esse teste e a gente tem que ter essa consciência a gente precisa se dedicar a estudar e a e a poder passar melhor informação para o paciente e principalmente é um teste é um teste que a gente faz a triagem e a gente não tem que pensar agora neste momento em vender para todo e qualquer tipo de paciente em ganhar dinheiro e tudo que bem por favor obrigado quem poderá falar esse tema de teste em farmácia nós lá do PNCQ nós fizemos até um vídeo em repúdio a essa essa liberação de teste ser realizado em farmácia porque no Brasil nós temos laboratórios postos de coletas em todos os municípios do Brasil e em profissionais lá com expertise com a qualificação com conhecimento com a utilização do controle de qualidade que é fundamental aí na realização desses testes e esses testes foram colocados em farmácia em locais às vezes não estão adequados aí e o detrimento dos laboratórios que estão estabelecidos legalmente utilizam o controle de qualidade na realização dos seus testes e dando a segurança necessária para os profissionais que estão realizando os testes e para o cliente a segurança do cliente que está realizando o teste com qualidade então esse foi o tema aí nós fizemos uma nota de repúdio infelizmente a Anvisa não quis ver os nossos vídeos nós fomos derrotados nesse nesse nosso questionamento e as farmácias começaram a realizar os testes em detrimento dos laboratórios isso foi uma pena muito grande acho que uma perda os laboratórios no momento desse de crise com a falta de clientela muito grande não podendo abrir e as farmácias realizando um serviço que não era para ser realizado é um serviço do laboratório então eu sou contra a realização desses testes em farmácia ok obrigado mais alguma colocação eu queria colocar o seguinte a Sbac isso já foi até adiantado pelo Francisco mas a Sbac ela não foi favorável ela não é favorável se faz exame fora do laboratório porque o argumento de que na farmácia tem um farmacêutico que é habilitado legalmente no meu entendimento é insuficiente para garantir a qualidade do teste porque um teste não basta ter um farmacêutico legalmente habilitado precisa ter alguém com expertise precisa ter um ambiente controlado precisa ter um ambiente um conhecimento daquilo que se faz no dia a dia e eu quando no início da minha fala eu relatei aquelas dificuldades que os laboratórios tiveram que enfrentar em função das respostas dos kits que tiveram que se socorrer de outros colegas tiveram que se socorrer de soros que eles foram conseguindo positivos para testar quando eu começo a olhar essa história e transportar para a farmácia que nada disso fez eu não posso de maneira nenhuma apoiar a ideia de que esse teste possa ser feito em farmácia é óbvio que tem algumas exceções o Roberto Canquerini acabou de citar os cuidados que a farmácia não está tendo tudo bem mas isso aqui eu diria que é quase como exceção a regra ou seja simplesmente fazer o teste numa farmácia porque lá tem um farmacêutico com habilitação legal me parece insuficiente para garantir a qualidade mais alguma colocação então em função da hora eu gostaria de inicialmente agradecer as diversas colocações de várias partes não só do nosso estado mas de fora do estado eu não citei alguns nomes duas perguntas foram feitas por colegas como a Raquel de Uruguaiana alguns colegas de Pelotas também Rio Grande então queria agradecer a todos que puderam participar nós ficamos com somando pegamos todas as perguntas iremos fazer um retorno a quem fez as perguntas para que a gente possa dar esse retorno aos colegas que fizeram esse questionamento eu gostaria de primeiro lançar a mão das palavras da nossa presidente em nome dela presidente do CRF e da sua diretoria agradeço aos colegas que incansavelmente estão buscando melhorar resultados na prática de exames da detecção do COVID então agradeço as palavras dela em meu nome aqui em nome do conselho em nome da área das análises clínicas quando pensamos em criar essa live mostrando a preocupação do conselho regional de farmácia do Rio Grande do Sul em olhar os laboratórios e a trazer cada vez mais esse colega da área das análises próximo ao conselho a nossa preocupação é qualificar é defender os nossos colegas eu acho que essa live pode trazer esse grupo maravilhoso de colegas num sábado que abandonou um pouquinho a sua família e os seus afazeres pessoais para dividir os seus conhecimentos as suas experiências isso soma de forma extremamente diferente para nós nós queremos que cada informação que foi passada possa ser refletida pelos diversos colegas e a comunidade o farmacêutico tem um papel primordial na sua atuação tanto na área de farmácia quanto na área de laboratório e é isso que nós queremos nós estamos fazendo um papel extremamente importante nesse período de pandemia e assim sempre fizemos valorizando a nossa classe então eu queria agradecer e eu começo agradecendo inicialmente a nossa menina a nossa representante feminina doutora Fernanda muito obrigado por estar aqui com a gente as suas contribuições muito obrigado e estendo isso também ao hospital ao qual tu representas né agradeço meus colegas também que foram quem construiu todo esse conjunto de dados que a gente falou um pouquinho bem agradeço ao doutor Barcelos meu colega de SBAC nosso presidente da SBAC da SBAC Brasil agradeço muito a sua participação se o senhor quiser falar alguma coisa muito obrigado pela participação eu acho que essas coisas são muito importantes que a gente a gente debata nós estamos assim num momento de uma angústia generalizada pela sociedade nós temos um lado sistemático assim de pacientes que chegam ao laboratório e querem fazer todos os exames ao mesmo tempo e no mesmo dia eles querem fazer o PCR querem fazer IgEG GA IGN e outras IgE que alguém leu em algum lugar porque o povo está angustiado o povo está preocupado e isso só tem uma maneira nós como profissionais é que temos condições de tranquilizar dando informações adequadas dando esclarecimentos adequados e mostrando realmente o panorama da doença e ao mesmo tempo mostrando a nossa qualificação profissional nesse momento em que a gente pode além de fazer exames esclarecer as pessoas são necessárias muito obrigado gostaria de agradecer ao doutor Francisco que do Rio de Janeiro lá com aquele calorzinho veio contribuir um pouquinho para a gente é importante a presença do PNCQ aqui para que a gente possa olhar e observar o ponto que dominou em todas as falas a qualidade para realizar o diagnóstico a palavra é sua doutor Francisco nós aqui do Rio ficamos com inveja eu vejo todo mundo encasacado aqui nós aqui no prêmio nós estamos no verão aqui da data doido para usar um casaco aqui em Carioca ficar doido quando esfria um pouquinho basta baixar o limite de grau que já foi ficar todo capotado aqui mas no Rio de Janeiro não tem jeito aqui nós estamos quase com 80 graus aqui em pleno inverno e essas lives aqui acho que é a moda da hora nós estamos participando de várias lives eu acho que isso veio para ficar estreitou muito o conhecimento ampliou bastante aí as relações eu acho que é uma ótima ferramenta aí para todos nós aí debatemos com várias cabeças brilhantes aí como está hoje aqui presente eu acho que isso é muito bom muito salutar o conhecimento é universal eu acho que se a gente puder contribuir nós temos que contribuir cada vez mais esclarecer aí os nossos colegas eu achei muito importante muito obrigado pelo convite e uma boa tarde a todos uma boa noite obrigado agradeço então querido Roberto que está aqui nos contribuindo e fazendo esse contraponto que eu acho que é muito importante um trabalho bem dedicado aonde está fazendo Roberto a palavra é sua agradecer ao Marcelo meu querido amigo orientador de mestrado pelo convite diretor do conselho essa nossa mesa redonda nesse novo formato esses membros que são ilustres aí trouxeram bastante conhecimento e acho que a gente está aqui para agregar também e aprender bastante e a gente construir junto esse conhecimento em cima dessa pandemia e como que a gente pode contribuir da melhor forma e da forma que deixe as pessoas mais seguras tanto com as nossas informações quanto com os resultados dos exames que elas fazem com nós bem Roberto e a todos eu queria agradecer dizer que a nossa a nossa audiência foi muito boa nós tivemos mais de cento e poucas pessoas assistindo né eu agradeço muito e desejo a todos um bom final de semana se cuidem por favor muito cuidado e muito obrigado até a próxima vez agradecimentos pelo conselho boa noite a próxima vez